Olá pessoal, hoje vindo fazer uma misturinha que eu vi no canal da Cida Gonçalves, deixo os créditos aí pra ela, e eu achei bem bacana, né, vim trazer pra vocês aí meus inscritos, porque é bem fácil e prático, dá um brilho, assim, maravilhoso, pelo menos eu gostei, né, do vídeo que eu vi dela, então resolvi trazer aqui pra vocês. Hoje, essa misturinha que é bem simples, aqui eu tenho um limpo alumínio industrial, detergente industrial, pode ser o da sua preferência, ela estava usando o detergente de limão, como eu tenho esse aqui, eu vou estar usando esse, mas pode ser o detergente da sua preferência. Temos óleo, e aqui o recipiente e a colher, vou estar utilizando duas colheres de sopa de óleo, e duas colheres de sopa de limpa alumínio, vou tirar um pouco do detergente que está aqui, pra gente estar colocando a misturinha aqui dentro, beleza? E depois a gente faz aí o teste, né, peço a vocês que visita lá o canal dela, né, que vocês vão gostar, tem muita coisa bacana lá. E bora fazer essa misturinha? Aí pessoal, já coloquei as duas colheres de óleo e as duas do brilho alumínio, aí vou dar uma misturadinha aqui. E vou, tá tirando um pouquinho aqui, do nosso detergente, vou estar colocando essa misturinha aqui. Aí eu vou, ó, tirei a tampinha, vou colocar aqui um pouquinho. E vou estar colocando a nossa misturinha aqui. Aí eu vou colocar mais um pouquinho do detergente que eu tirei. E o restante a gente deixa, né, pra estar usando aí, não pode desperdiçar nada. E vou estar chacoalhando aqui. Aí pessoal, coloquei, agora nós vamos fazer isso aqui, ó. Pra misturar bem. Aí a gente faz essa misturinha aqui, ó. Pode ver que a transparência do detergente, né, já não tá mais aquela transparência. Mas tá tudo muito bem misturadinho. Aí mostrando aqui pra vocês, né, meu caneco, como que ele tá de tanto ferver água. Né, nós vamos estar fazendo um teste com ele. Já volto aí. Aqui, pessoal, minha palha de aço na minha bucha aqui, né. Vou estar colocando aqui, ó, um pouco do nosso produto aqui já misturadinho. E vou estar dando um polimento aqui e mostro aí pra vocês. Aí, pessoal, mostrando aqui, ó, fazendo um teste aqui. Dá pra vocês observar, né, como aqui tá escuro. E aqui, só um pouquinho que eu dei uma polidinha aqui. Olha como é que fica maravilhoso. Então, assim, vocês vão ter aí um brilho alumínio instantâneo. Bem fácil de fazer e prático. Ó, agora eu vou estar lá areando ele todo. Eu amei, né, esse resultado aqui. Olha só a diferença. Olha esse lado como tá. Olha esse lado como está. Então, vou estar areando ele todo, né. Não coloquei muita força. E depois eu voltei mostrando pra vocês. Tanto por dentro quanto por fora. Aí, pessoal, olha só como que ficou por fora. Muito bom o produto. Vale a pena fazer. Olha a maravilha que tá o meu caneco. Maravilhoso. Ó. Tá dando pra me ver aqui em pé, ó. Tá vendo? Então, assim, vale a pena fazer. Né? Bem simples e prático. E te dar um bom resultado. Fique aí esse crédito aí pra Cida Gonçalves. Que vocês possam ir lá no canal dela. Que tem muita receitinha boa lá. Beleza? Olha só. Que maravilha que ficou, gente. Finalizado aqui o vídeo. Mostrando aí pra vocês que top. E tenho certeza que vocês aí, meus inscritos, vão fazer, vão gostar. E vão deixar aqui o seu comentário. Não esqueça de se inscrever aí no canal. Ativar o sininho pra que as notificações cheguem aí pra vocês. Beleza? E deixa aí o seu comentário. Compartilha. E eu fico bastante feliz, né? Quando vocês deixam um comentário. Né? Seja ele positivo ou negativo. Tudo vem pra cooperar, né? Pro bem. Então, que Deus abençoe a vocês. Né? Esse foi mais um vídeo simples e rápido. E tenho certeza que vocês vão gostar. Até o próximo. Ficam com Deus. Um beijo. Fui. Ficam com Deus.